Se você é professor ou professora, está com desejo de gravar vídeo-aulas, seja para educação à distância ou ensino remoto, mas você não tem equipamentos de grande qualidade e ainda assim pretende aumentar a qualidade da sua iluminação e do seu som, este vídeo é para você. Eu sou Daniel Azevedo, este é o canal Fábrica de Aulas, solta a vinheta! Quando você estiver filmando, filme sempre com o celular na horizontal. Fazendo dessa forma, a imagem fica numa dimensão que é mais aceitável pela maioria dos aparelhos e até para um Smart TV, caso o receptor vá assistir dessa forma. A imagem, então, fica muito melhor se você ligar nesse sentido, na horizontal. Se você ligar com o celular em pé, a qualidade, então, vai ficar mais espremida, mais estreita e assim você perde qualidade. Fazendo uma leve demonstração, agora eu vou virar para você ver a diferença. Pode ser que no teu celular, no aparelho que você esteja assistindo, não tenha grande alteração, mas para outros pode ser que altere muito o tipo de imagem. Eu posso ficar mais magro, mais gordo, dependendo do tipo de aparelho. Ou seja, para filmar, sempre coloque neste sentido, sempre na horizontal. Para você que deseja gravar uma vídeo-aula, o primeiro passo é escolher o lugar. Parece muito simples, mas não é tão simples assim. Se você optar por filmar em campo aberto, saiba que a iluminação natural dispensa qualquer forma de iluminação artificial. Eu estou afirmando que se você filmar em campo aberto, a qualidade da sua imagem sempre será melhor do que uma filmagem feita em uma sala fechada. Só que isso tem um grande porém que faz eu recomendar você não gravar em campo aberto. Se você filmar em campo aberto, mesmo que seja dentro da sua casa, no quintal, no jardim, a possibilidade de existir vento e este vento produzir um ruído na sua filmagem é muito provável disso acontecer. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu já tenho postado aqui dois curtas-metragens, porque além de professor de biologia e também com mestrado na área da educação e professor dessa área de setor de ensino, eu também faço curtas-metragens e neste sentido eu garanto para vocês que as filmagens que tivemos que fazer em campo aberto ao ar livre, elas sempre tiveram problema do som ser atrapalhado pelo vento que chega na câmera e causa um ruído que muitas vezes torna imperceptível o som original da fala das pessoas. Mas ainda assim você pode optar por uma filmagem em campo aberto pelo menos de alguns momentos e pode depois então não utilizar aquele som, fazer uma narração gravando com o equipamento adequado no seu notebook ou PC e assim você colocar o som após a edição e garantir dessa forma um som de qualidade. Outra possibilidade, caso realmente você precise gravar ao ar livre, é na hora que você estiver filmando, pedir a ajuda de alguém e ela vai realmente segurar um lençol no sentido do vento, fazendo com que o vento esbarre no lençol, mas não esbarre nem você nem na câmera, garantindo com que os ruídos sejam diminuídos ou mesmo fiquem ausentes para garantir um som de qualidade. Mas aí eu volto a destacar, o melhor sempre é gravar dentro da sua casa, dentro de um local fechado. E aí você vai pensar, e qual cômodo eu vou escolher? Primeira condição, você vai escolher um cômodo que tenha uma lâmpada muito forte, se possível a lâmpada mais forte da sua casa. Essa iluminação, mesmo que seja longe do seu rosto, mas por estar iluminando bastante o ambiente, vai garantir uma imagem bem melhor para o seu vídeo. Segunda condição, uma porta que permita fechar. Você garantir com que aquela porta possa ser fechada, faz com que os ruídos sejam diminuídos, até porque é a sua residência, não é um estúdio profissional, talvez você tenha pessoas transitando na sua casa, muitas vezes crianças que fazem barulho. Eu, por exemplo, tenho dois filhos, sendo que um é recém-nascido há quatro meses, pode chorar a qualquer momento, e tenho um filho de quatro anos que muitas vezes fala, me chamando, brincando, e assim é melhor então ter um ambiente mais reservado com a porta fechada. Terceira condição, uma janela para garantir ventilação natural, porque aí vamos esbarrar na quarta condição que tem relação com essa terceira, não usar ar-condicionado e não usar ventilador. O barulho de ambos vai tornar realmente a qualidade do seu som, do seu vídeo, nada amigável. Prefira ficar no ambiente fechado, com a janela no máximo entreaberta, ou também a porta pode estar um pouco entreaberta para entrar algum tipo de ventilação, ou a janela com as pecianas dela levemente abertas, e assim garantir uma circulação de ar. Mas em imposto nenhum ar-condicionado, em imposto nenhum ventilador. E para a iluminação? Você precisa ter uma iluminação profissional? Claro que não. Aliás, o vídeo que eu estou fazendo, ele nem trabalha com a hipótese de você ter uma câmera realmente profissional. Não é preciso esse tipo de equipamento para fazer um vídeo de qualidade. Até porque com a tecnologia atual, o celular simples já tem uma boa qualidade. Máquinas fotográficas mais modernas também fazem filmagem e de muita qualidade, que é o caso que eu estou usando. E você pode também fazer com o celular. A iluminação, uma dica simples que eu vou fazer para você garantir esta iluminação, é o uso de luminárias. Inclusive eu vou mostrar para vocês uma das que eu estou utilizando. É uma luminária que você compra para um valor simples. Acho que hoje em dia deve estar custando em volta de 30, 40 reais. Mas é provável você encontrar outras por menos. E dessa forma, essa luminária, você vai garantir uma iluminação. Mas como colocar a iluminação? Vou fazer uma comparação. Se essa fosse a câmera, você vai colocar uma luminária aqui, do lado da câmera, e a outra luminária do outro lado. Tente usar duas luminárias. Porque se você colocar só um de um lado, uma parte do teu rosto vai estar sendo iluminado, e o outro não. Ou seja, o ideal é um luminário de cada lado da câmera. Não precisa a luminária estar perto do teu rosto. Coloca perto da câmera, ou seja, perto da lente, que assim a qualidade da imagem vai melhorar bastante. E não tenha dúvida, quanto mais luz você tiver, melhor vai ser a sua imagem. Principalmente no ambiente fechado. Quando é um ambiente de campo aberto, como eu falei inicialmente, ao ar livre, a luz do sol dá conta e você não precisa de iluminação artificial. Mas se você está em um ambiente fechado, mesmo durante o dia, você vai precisar de iluminação artificial. E aí, dessa forma, volta aquilo que eu te disse. Iluminação bastante forte, compra uma lâmpada de qualidade, de muita força, de muitos lumens, para você colocar nesse combo que você usa para gravar vídeos. Duas luminárias, uma para cada lado da câmera, e assim você vai estar garantindo, então, iluminação de qualidade. Para ter um som de qualidade, primeira coisa, fale alto. Tente falar alto, porque, querendo ou não, por mais que os equipamentos sejam de qualidade, quando você fala alto, ele vai captar melhor, e assim você vai garantir com que os seus ouvintes, os receptores do vídeo, tenham condições também de ouvir um som audível e de qualidade. Para ter um som de qualidade, gave a no máximo um metro e meio de distância da câmera. Não é preciso mostrar o corpo inteiro, para vídeos de outubro, aliás, isso não é nada ideal, quando você está falando, porque se você não tem microfone profissional, ou de lapela, que vai captar esse som, e mandar diretamente para a sua câmera, para o seu computador, pode ter certeza que o som tende a ficar baixo, se você estiver em uma distância maior. Ou seja, prefira gravar mostrando da cintura para cima, ou menos, e uma distância de no máximo um metro e meio, e de preferência uma distância ainda menor. Eu agora, precisamente, estou em uma distância de um metro, ou até um pouco menos que isso. E ainda assim, falando alto, se o cômodo que você está gravando estiver totalmente fechado, e dependendo de como for a conformação dele, é provável que exista um pouco de eco. Como você vai resolver isso? Uma possibilidade é deixar a porta entreaberta, ou a janela entreaberta, e assim, você vai reduzir, ou mesmo, acabar com a existência de qualquer tipo de eco. Mas faça o teste. Tenta gravar, mesmo que não para valer, mas como teste, em um ambiente totalmente fechado, com a janela fechada, com a porta fechada, e verifica se tem eco. Assiste a filmagem, verifica como é que está o som. Se não tiver eco, persiste gravando assim, mas se tiver uma forma de resolver, é deixando alguns desses espaços, janela ou porta, entreaberta. Próxima dica, grave preferencialmente à noite. À noite tende a haver um silêncio maior, as ruas tendem a estar mais silenciosas, as pessoas da casa tendem a estar dormindo, e assim, você vai garantir com que ruídos externos aconteçam bem menos. Agora, precisamente, olhando aqui, para o relógio, são 12h50, ou seja, meia-noite e 50, e eu estou gravando, mas com a garantia de que ruídos externos são bem menos prováveis de acontecer. É claro que isso vai variar de local para local, não sei como é a tua rua, como é o teu bairro, pode ser que você more próximo a um restaurante, uma casa de show, e assim, haja barulho, mesmo no horário elevado da noite. Contudo, de um modo geral, noite, principalmente madrugada, é certeza de silêncio, e assim, de melhor qualidade para a sua filmagem e o seu som. Por fim, na hora que você for editar o vídeo, mesmo editores simples, como o Windows Movie Maker, permitem com que você aumente o som do vídeo na hora da edição. E assim, eu vou mostrar, na sequência, os slides sobre tudo isso que eu falei, que, inclusive, como é tradição nesse canal, quando são vídeos de temas da educação, você vai poder baixar os slides, que trazem toda a explicação dessas técnicas, para você melhorar a qualidade dos seus vídeos, que você produz e envia para os seus alunos. Você baixa os slides, e assim vai poder revisitar o conhecimento, e assim se preparar melhor. Ou quem sabe, usar esses slides para alguma formação que você for ministrar. E nesses slides, eu mostro o print da tela do Movie Maker, e a parte onde você vai poder aumentar o som do seu vídeo, na hora da edição. Obrigado, gente. Este canal do YouTube ganhou um destaque muito recente, no site da Tribuna do Ceará, que possui mais de 380 mil seguidores, e fizeram uma matéria especial sobre este canal, que é o canal que mais dá suporte aos professores do Brasil. O único canal do Brasil, no YouTube, que oferece gratuitamente, uma preparação para mestrados e doutorados na área da educação. Oferece também formações para temas atuais, como agora, técnicas para você ensinar à distância ou de forma remota, curiosidades científicas, métodos de ensino para as diferentes situações. Ou seja, muita formação, muita coisa útil para quem é professor, ou para quem simplesmente quer estar focado nas atualidades da ciência. Se você é novato, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, e vamos ajudar um canal que fala de educação, de ciência a ganhar destaque. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.